Que isso? Ai, mas galera, mano. Esses caras levantando da cadeira, cara, dá uma agonia do... Ô, falar um bagulho pra vocês, cara. Eu já falei essas paradas também, mano. Pô, tu tá falando aqui o maior abobado, lerdão do planeta Terra, tá ligado? Beleza? Pô, dito isso, rapaziada. Dito isso. Pô, mano, é na apresentação do Mundial. Pô, tu não pode chegar lá e fazer assim, ó. Caralho, tu não é candidato a vereador, não, tá ligado? Pô, galera, fala na boa mesmo, não quero interferir no jogo dos outros, porque eu não sou ninguém, mano. Ué, tu tem que chegar lá, subiu naquela escadinha, aponta pro cara e faz assim, ó. Pô, mano. Eu faço isso, cara. Fica assim, saco, é, pô. Pega aqui na tua saco e faz assim, ó. Aqui, ó. Que isso, cara? Igual o guloco abriu. Meu saco é de aço, filha da puta. Enquanto você fala, deixa tua voz tremer bastante pra... Olha o que tá acontecendo aqui, cara. O saco chegou assim, ó. Pô, Sadak, caralho, tu é fofinho, mas tu tem que passar um ar de... Tá ligado? Que crueldade, pô. Eu não faço nada, irmão. Eu não faço nada disso, cara. Esse aqui é irmão desse aqui, beleza? Esse aqui é irmão desse aqui. Tá na sua cara. Como diria o Telbeck, tá ligado? Pô, não tem ninguém olhando o meio do bolo, né? Eles são nerdolas? Não, beleza, irmão, mas caralho. Sabe qual é a parada? O Telbeck não dá. Eu não sei se é nerdola, tá ligado? Tava com um cachorrinho no colo? Pô, não tem jeito, irmão. Pô, tá ligado? Pega aqui, ó. Pô, chega ali no... Chega ali. Ih, cara, ele tá falando tudo. Pô, vamos fingir que o Alf é teimoso, é o cachorro, tá ligado? Tu chega com o cachorro assim no colo... Esse é pica, tá? Esse aqui é foda, pô. Pô, tu tá aqui com ele no colo assim, igual o Aspas tava, tá ligado? Aí tu vem aqui, ó. Igual um ventrilo com o mesmo, tá ligado? Pega aqui o cachorro. E aí tu entra lá e fala. Aí o robô fala... Aspas! Aí tu sobe, tá ligado? Aí faz assim, ó. Não! Tá ligado? O bagulho é assim pros caras... Tá com medo mesmo, que tu tá com um cachorro... Tu tá com um cachorro fofo. Tu tá com um cachorro maluco, tá ligado? Ai, meu Deus do céu, cara. Pronto, tá ligado? O bagulho é mais circense. Mais... né? O bagulho... Moleque, você devia tá chapado de sono aqui, né, cara? Papo reto. Não é possível. Que horas que era isso aqui que ele tava assistindo? Era oito da manhã? Tá chapado de sono. Beleza, parada? O que eu tô falando? Pô, tem que ter, mané. Pô, tem que ser um negócio mais trabalhado na... Na loucura, mané. Também, se não quiser fazer, não. Eu nem lembrava que fiz isso. Desculpa, mesmo mau jeito. Era oito da manhã, quinze horas de live. Muito bem. Obrigado. Tá aqui, ó. É assim que saem os melhores conteúdos. Aqui, o último. Sim. Mas é. É assim que sai. Chega lá. Pra ficar de maluco, eu já falei essa parada, mané. Tu tem que passar a visão pros caras que tu é maluco da cabeça. Tá assim com o bicho, ó. Ah, não. Ele não para, tá? Ele ficou muito tempo aí fazendo essa porra. Ele ficou muito tempo com essa merda. Tá começando com o ventrilo. Ô, pato. Eu só peço, por favor, que quem pô, palmeire... Eu só peço, por favor. Eu só peço, por favor, que quem pô, palmeire... Eu só peço, por favor. Eu só peço. Tchau.